Cara, você já viu na Thumb, a imagem ela é bem aleatória, né? Tem Zidane, Ronaldo Fenômeno, Gabigol e ele, Deivinho. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e ponto final. A partir daqui você já sabe, né? Então beleza, muito obrigado, agradeço, satisfações. Ó, cara, eu tô pra fazer esse programa faz tempo, já foi dica de muita gente num tweet fixo que eu tenho lá no meu perfil, que é me ajude aqui com sugestões, tem, sei lá, mil e poucas sugestões, eu acho, e algumas repetidas falam disso. Qual a maior atuação ruim da história? Não é qual a melhor, é a mais relevante atuação ruim da história. E aí algumas vem à mente, eu inclusive usei esse programa para desconstruir em mim mesmo algumas imagens que eu tinha, começando por Zidane 98. Eu já ouvi, mas de muita gente, que ó, Zidane também só fez os gols, né? Não jogou nada no jogo e meteu dois gols de cabeça, que nem gol de cabeça ele sabia fazer. Primeiro que isso é uma meia verdade, ele tinha uns pingada ali, mas realmente nunca foi característica do Zidane ser um grande cabeceador e ele realmente não fazia uma grande Copa. Não fazia uma grande Copa, até se suspenso foi porque tinha sido expulso, a primeira fase dele é discreta e o mata-mata também é ok, ok. E aí realmente, na final, o cara toma pra si, né? E aí eu fiquei pensando, bicho, a minha imagem que eu tinha era realmente um jogo nada a ver do Zidane, assim. Fez os gols e ponto. Bicho, eu fui rever o jogo. Ele joga pra caralho, a real é essa. Pode não polêmicas ainda tá podendo liberar a palavra. A real é essa, sim. Ele é o jogador que mais toca na bola, ele é o que mais sofre falta, ele é o que mais cria chance de gol pra França. Ele mete os dois gols, assim, e um é rápido e o outro no apagar das luzes, mas tem mais duas chances. Dá duas assistências, assim, claras pra gol da França e os caras conseguem perder, porque aí, enfim, quem vivia de Guivarte, de não tinha como, né? Mas, cara, ele joga muita bola. É uma grande atuação do Zidane. É bizarro. Cai de um lado, do outro, vem pra dentro, é falta, segura naquela elegância, assim. E o Galvão na narração, olha, olha de novo, tá soltinho, e não sei o quê. Então, tipo, realmente, eu tinha uma imagem deturpada. Ai, formiga, por que vocês colocaram o Zidane aqui? Pra atrair audiência. Foi isso. Porque muitas pessoas, você, talvez tenha a mesma visão que eu, que o Zidane não tinha jogado nada na final de 1998. Não é verdade. O Zidane jogou muita bola na final de 98, assim, mas muito. A grande Copa do Zidane, pra mim, é 2006, né? Ele faz um mata-mata, assim, ó, de gala. Como diria Vidal, olhando para Renato Augusto. Inclusive, a gente aqui achou que ele tinha, que o Vidal olhou para o Renato Augusto e fez, você tá bem, viu? E aí a gente achou que ele tava fazendo, tomou três. Pô, é sacanagem. Não foi nada disso. Essa não é uma polêmica vazia. O Vidal fez assim, ó, tá no shape, viu, meu chapa? Do mesmo jeito, a atuação do Zidane é, ó, pica em 98. Ronaldo em 2002. É outro caça-like aqui também. Por quê? Ele não faz só os dois gols. O Ronaldo tem duas chances claras no primeiro tempo. Depois, uma que não é tão clara. Então, são três ótimas chances. Ele é o que mais cria também no Brasil. Também é o que mais gera falta. Constrói o primeiro gol quase sozinho, porque, assim, ele perde a bola, aí ele se levanta, tromba no marcador, rouba a bola, toca no Rivaldo, ataca a área, pega o rebote, bum, 1x0. O Ronaldo criou uma situação quase que sozinho. E ainda vai, ele vai pra receber do Rivaldo. É que o Rivaldo não dá e bate no gol. E no final, o resto é história. E o segundo gol, uma chapada também, que é maravilhosa. Depois disso, ainda segura a bola, chama a falta, irrita o jogador e tal. Então, assim, ele joga bem. Ele não é o melhor jogador da final. O Ronaldinho Gaúcho faz uma ótima final. O Cleberson joga uma barbaridade. E, obviamente, o Marcos faz umas duas, três grandes defesas. Mas o Ronaldo faz um bom jogo. Então, passa longe de ser a maior atuação ruim da história. Tu sabe o que poderia estar aqui se tivesse decidido a final? Romário em 94. A final dele é de ok pra baixo. E ainda perde um gol sem goleiro, praticamente, na prorrogação. É porque aí vai pros pênaltis. Então, assim, a atuação do Romário em 94, ela não é decisiva. Então, ela nem aparece aqui. Em outras finais, eu fui relembrar as finais de Copa do Mundo ali. O Maradona em 86, porra, dá o passe pro gol do título. Tem chance de fazer gol, assim. Joga bem. Joga bem. Aí você vai, o próprio Maradona em 90 também, só que a Argentina perde. O Matthaus, que era o grande nome da Alemanha, faz um jogo bom. Também ninguém esperava do Matheus que ele fizesse três gols no jogo. O Klismas sofre o pênalti. Aí, depois, em 94, já citei. Em 98, destruímos aqui. Em 2002 também. Em 2006, é uma final... Não tinha nenhum grande protagonista ali na Itália pra entrar aqui. E o Zidane faz uma ótima final. Em 2010, também não tinha nada pra você. O Iniesta faz uma boa Copa e o gol do título. Mas ele joga bem no jogo. Não tem nada pra falar. 2014, o Messi. O Messi joga, não joga mal, afinal. Mas perde um gol que não dá pra perder, né? Se ele tivesse feito aquele gol, a gente podia até botar ele aqui. Então, na real, sobram duas figuras aqui. São dois títulos de Libertadores. Davidson e Gabigol. Cara, olha o que sobrou, né? Num quadro que tem Zidane, Ronaldo, a disputa ficou Gabigol e Davidson. Mas o Davidson, vamos ser justos. O Davidson, ele joga a prorrogação. Ele entra pra jogar a prorrogação. 30 a mim. O gol não demora muito ali. E outra, antes de tomar a bola do Andréas Pereira, ele já tinha enchido o saco do Davi Luiz. Cara, o que ele perturbou na saída de bola do Flamengo foi brincadeira. Ele entrou pra fazer o que ele tinha que fazer. Tocou 22 vezes na bola. Guarde esse número. Vai ser importante pra justificar o negócio lá na frente. Em 30 minutos, o Davidson tocou 22 vezes na bola. Encheu o saco da saída de bola do Flamengo. Em uma dessas encheções de saco. Fez o gol. E no segundo tempo, segura a bola. Toma falta. Simula uma falta do juiz, né? Que o juiz dá um tapinha nas costas dele. Ele se rola inteiro. Então assim, não é uma atuação horrorosa. Pros padrões Davidson, que você não espera também que vai ser uma atuação de gala. O Davidson fez o que foi mandado. Fala, irmão, tu entra aqui, dá profundidade e não dá paz pros zagueiros do Flamengo. O Davidson fez. Isso ainda foi premiado com o gol do título. No único chute que deu no jogo. Então, não é uma atuação horrorosa. A do Gabigol, meu chapa, é assustadora. Só tem uma resposta possível pra esse Polêmicas Vazias. Que inclusive eu enrolei pra chegar em algo que pra mim é óbvio. A maior atuação ruim da história, pelo menos que eu pesquisei, que eu fui atrás, se alguém tiver uma dica. Gabigol na final em 2019. E você quer números? Toma números. Lembra o número que eu falei? 22 toques na bola do Davidson em meia hora? Sabe quantas vezes o Gabigol tocou na bola na final inteira em Lima? 26. 26. Cara, é quase a metade do jogador que menos tocou na bola do Flamengo. O Gabigol naquela final tocou menos na bola que o Diego Alves. O Diego Alves tocou 35 vezes na bola. O Gabigol tocou 26. E aí eu botei os jogadores de linha, obviamente. Você vai comparar com o Bruno Henrique, Carrascaeta. Bicho, assim, é um esculacho. Aí de novo, fui rever o jogo. Revi o jogo. Acelerado, né? Porque ninguém merece. De novo, não vou ver de novo. Vi aceleradinho 1.5 ali, mas tá show. E depois vi só o corte dos lances do Gabigol. Se quiser depois conferir no YouTube, você vai ver. O primeiro toque na bola do Gabigol efetivo, ou seja, que ele realmente faz alguma coisa, é com 18 minutos no primeiro tempo. 18. Ele ficou 18 minutos sem tocar na bola. Ah, mas e o centro? Ele não bate? Não. Quem tá no centro são Arão e Bruno Henrique. E ele toca ali na bola depois, mas uma chapadinha pra trás. Com 18 minutos, vem o primeiro toque na bola, assim, de pegar a bola e tentar conectar com alguém. No primeiro tempo, ele perdeu todas as bolas pro Pinola e pros zagueiros do River. Todas. E quando eu falo todas, são todas. Nenhuma finalização no alvo, zero. Assim, foi um primeiro tempo. E aí, óbvio que tem medo do River, tá? Isso aí um cara não resolveu. Falou, ah, hoje é final da Libertadores. Então, beleza, eu vou jogar uma merda. Óbvio que não é isso. Ele tava sufocado, não tava conseguindo jogar. O Flamengo fez um primeiro tempo ruim como um todo, mas o Gabigol, que era o então artilheiro da Libertadores e assim terminou, foi anulado. Não jogou nada. Beleza. Chega o segundo tempo, ele vai dar o primeiro chute no gol, que é um chute nada demais, com dois minutos no primeiro tempo. Aí depois ele tem uma outra grande chance lá pros 18, que aí realmente é a jogada do Bruno Henrique e tal, que ele também ajuda. Bate no jogador do River e tal. Beleza. Pula pro... Faltando dois minutos pra acabar o jogo. É isso que acontece. Eu tenho os números aqui de... Cara, é assustador. Número de Gabigol na final de 2019. 26 toques na bola para Gabigol. Zero drible. Certo. Zero. Quatro chutes, sendo os dois nos acréscimos praticamente. Perdeu 12 posses de bola e acertou 64% dos passes só. Cara, essa atuação, ela é muito ruim. Só não foi substituído porque era o Gabigol. E o Jesus tava lá, alguma coisa tava dizendo pra ele, deixa o cara, deixa o cara. Em qualquer outro contexto, tinha grande chance dele ser substituído. E aí tá aqui a decupagem que eu fiz do jogo. Primeiro toque efetivo na bola, 18 minutos. Sem conectividade ou chute no primeiro tempo. Primeira finalização com dois minutos no segundo tempo. E a grande chance é os 18 minutos no segundo tempo. Aí eu falei, pula, vai pros 43 minutos no segundo tempo. Gol com um toque na bola que o Arrascaeta acha ele. E depois o lançamento do Diego, ele se livra do Pinola, mais um toque na bola, gol. Ou seja, é a maior atuação ruim da história. A real é essa, assim. Se você perguntar pro Gabigol, Gabigol jogou bem aquele jogo? Porra, ele não vai dizer que jogou bem. Ele foi tirado do jogo. E de novo, isso é um mérito grande do próprio River. Mas eu desconheço uma atuação tão relevante, tão decisiva na história recente do futebol, quanto a atuação do Gabigol na final em 2019. É bizarro. Assim, é uma estrela, uma... Tanto que depois o Globoplay fez o documentário dele lá como predestinado. Porque realmente, com a atuação dessa aqui, tu ainda vai meter os dois gols decisivos, virando o jogo em um minuto e meio, dois, é muita loucura. Mas a atuação do Gabigol, ela é muito ruim e deve ser, se bobear, tipo, a pior da carreira dele. Em participação, cara, 64% dos passes certos é muito baixo, cara. 26 toques na bola. O goleiro tocando 35 vezes na bola. É doideira, cara. Doideira, assim. É a maior atuação ruim da história. Ponto final. Se você concorda, não precisa fazer nada. Se concorda, já deu, já fez sua parte, vai embora. Eu quero os haters aqui agora. Se você não concorda, argumente. E dê outro exemplo aqui. Ah, o Breno Lopes. Eu sabia que nos comentários vão falar do Breno Lopes. Cara, o Breno Lopes entra aos 40 minutos do segundo tempo. Aí tem uma treta do cacete no jogo, com o Cuca, com não sei quem, fica parado o maior tempão. Ele basicamente joga, assim, na real, na real, ele deve jogar 10 minutos. Aí ele toca uma vez na bola. Ele ainda toca ali, sei lá, 9, 10 vezes na bola. Ele dá um toque pro gol, que é o gol. E é o Breno Lopes, pô. Ele é um reserva. Ele entrou ali pra isso aí mesmo. Ninguém espera que ele bote o jogo no bolso. Ele não é aquela carta na manga. Ele não é o 12º jogador. Não é. Então, existe também aqui uma expectativa e realidade. E, de novo, o cara entrou aos 40 do segundo tempo. Você bota lá nos aplicativos de estatística, vai dizer que ele jogou 20 minutos. Dos 40 até acabar o jogo, foi um pandemônio, né? A expulsão, acaba aqui, e cera, e mais não sei o quê, até que vem o gol. Então, ela não é uma maior atuação ruim. Porque, assim, é a maior atuação do Breno Lopes. Ponto. Mas o Gabigol tá em outro lugar, né? Ele tá em outra esfera de briga. Então, realmente, a maior atuação ruim da história, pelo menos para o Polêmicas Vazias, e daquilo que a gente foi atrás, e olha o que eu estiquei, viu? Gabigol, em 2019. Se discorda, dê um exemplo e justifique sua resposta. Como diria o Enem, né? Que a maior galera aí deve estar se preparando pra fazer, beleza? É nóis, tamo junto, e até semana que vem.